Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aqui pessoal vou estar conversando um pouquinho com vocês aqui, tá? Explicando alguns fatos que vem acontecendo, pra mim que sou barbeiro e no final de ano é um pouco corrido, tá? Então vou explicar pra vocês o porquê que não tá tendo tanto conteúdo aí no canal, beleza? Então não saia do vídeo que eu tenho algo especial pra vocês aí pro ano que vem, beleza? Tem bastante novidades pro ano que vem, fechou? Então bora pra vinheta! Então pessoal, como vocês já sabem, eu sou barbeiro, então não consigo produzir muito conteúdo pra vocês aqui no canal. Eu já produzi bastante coisa legal, bastante gente me manda mensagem agradecendo os vídeos, a boa explicação. Eu tento passar nos mínimos detalhes, coisa que outras pessoas não passam. Eu não quero segurar conhecimento, eu vou estudando mais coisas pra tentar passar pra vocês. E no final do ano pessoal, é muita correria pra mim, como eu sou barbeiro, então no final de ano é muita correria, né? A área da beleza ela tem um boom muito grande, porque daí no final de ano todo o pessoal vai viajar, o pessoal tira férias, o pessoal vai fazer confraternizações. Então pra gente que fica bem corrido, né? E com isso eu não consigo fazer os vídeos pra vocês, tá? Só que eu tenho alguns planos pro ano que vem, né? Pra dar um boom aí no canal. E eu acho que vai ser uma ótima oportunidade pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse mundo do som automotivo e das caixinhas bobs. Continue com a gente, continue prestigiando o nosso trabalho. A gente se preocupa muito com o conteúdo que a gente vai passar pra vocês, né? Então a gente não quer passar qualquer coisa aqui, não queremos ser sensacionalistas também, igual muitos canais do YouTube é. O pessoal fica enchendo linguiça, enchendo linguiça. E não é isso que eu quero colocar no meu canal, tá? Vocês podem ver que eu demoro pra colocar vídeo e quando eu coloco, eu coloco algo relevante. Eu coloco algo que vai ajudar alguém. Esse é o propósito do canal desde o início. Colocar um conteúdo que vai ajudar alguém a construir algo, né? Agregar na vida de alguém. Então não quero colocar um conteúdo aqui pra encher linguiça, pra nada, sabe? Pra não servir pra nada. Então eu quero colocar um conteúdo aqui que vai ajudar pessoas a desenvolver projetos ou até mesmo sonhos. Porque tem muita gente que me manda mensagem no direct, no WhatsApp e outros meios de comunicação. Que às vezes é um sonho dela, ter uma caixinha de som que ela mesmo produziu. Às vezes não é a mesma coisa de você comprar, né? Eu mesmo, eu gosto muito de fabricar as minhas coisas. Eu nunca comprei uma caixinha na loja, nunca comprei som de loja. Eu sempre gostei de eu mesmo produzir as minhas caixas. Então isso é legal. Desde a primeira, lá no primeiro vídeo no canal. Eu posso até deixar um card aqui em cima no vídeo pra vocês darem uma olhada. No primeiro vídeo do canal, é a caixinha feita com madeira de guarda-roupa. É uma caixinha produzida de maneira bem rústica, que não tinha ferramentas adequadas. Não tinha nada naquele dado momento. Então eu consegui fazer olhando outros canais do YouTube. E aquilo me ajudou muito. Eu posso até citar aqui o canal do Joe Son, que o cara me ajudou pra caramba. No início, o Junior Son também me ajudou a produzir alguma coisa. O canal dos caras são tops, né? E o do Junior Son foi o que mais me ajudou. O cara é sensacional, o cara manja no que faz. Ele me ajudou pra caramba. E o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que outros canais me ajudaram a desenvolver as minhas caixas, eu quero ajudar vocês a desenvolver a de vocês, tá? Passando mais conhecimento, informações, projetos, maneiras de fazer, dicas, macetes, entendeu? Então, pessoal, segue com a gente aí. A gente tá tentando aí produzir vídeos no máximo que dá. Esse vídeo aqui é mais pra explicar o porquê que não tá tendo tantos conteúdos no canal. A gente quer fazer um conteúdo de qualidade pra vocês. E final de ano, pessoal, vai ser difícil colocar vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês entendam essa questão aí. Que a gente construiu esse canal aqui em cima de um hobby, tá? Eu sou robista nessa área de som. Eu não trabalho com isso. Como eu já venho falando desde o início, eu sou barbeiro. Não tem nada a ver com o som, né? Eu posso até dar um tour aqui pela barbearia. Essa aqui é a minha barbearia. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ó, pessoal. Então, esse aqui é o meu setor de trabalho, tá? Esse aqui é o meu setor de trabalho. É um hobby pra mim. Eu faço porque eu gosto. Eu amo som automotivo. Eu amo fazer minhas caixinhas bobs. E com isso, eu pego todo o conteúdo e passo pra mais alguém. Eu não quero ficar só pra mim. Certo? Então, pessoal, a novidade é que pro ano que vem, no começo do ano aí, eu pretendo fazer um cursinho completo e disponibilizar aqui no YouTube pra vocês. Beleza? Um cursinho completo, desde projeto, materiais necessários pra produzir a sua caixinha bob, ferramentas necessárias, planejamento da caixinha bob, orçamento, que é muito importante. Muita gente não sabe orçar uma caixa bob. Então, tem que saber fazer orçamento. Porque, às vezes, você tem uma dor de cabeça muito grande porque você comprou um módulo de dois canais pro sistema, sei lá, de três vias. Você já perdeu aí, né? Ou um módulo de quatro canais com a impedância errada. Então, tem que saber fazer orçamento. Beleza? Então, a gente vai disponibilizar esse cursinho no ano que vem aí. Top demais! Eu quero fazer aí, mais ou menos, umas dez aulas. Então, espero que vocês se inscrevam no canal. Quem tá assistindo esse vídeo, se inscreva. E que quer aprender um pouquinho mais sobre o mundo do som automotivo e das caixas bobs. O nosso foco aqui é as caixinhas bobs. Mas é tudo a mesma coisa, né? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e ajudem a gente aí a crescer mais esse canal e trazer um conteúdo mais relevante e de qualidade pra vocês. Fechou então, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!